Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre American Express, os benefícios dos cartões Green, Gold, TPC, The Platinum Card, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Atualização 2021, aqui no nosso canal, é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje Leandrão, tudo bom? Giancarlo Goiânia, há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí, galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó As dois ali, ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit, o Visa e o Master Abraço para todos aí, ó Já temos vários vídeos mostrando os cartões Green, Gold, The Platinum Card, Platinum Credit e outras versões America Express, inclusive fora do Brasil Como por exemplo, o Platinum Card, Dollar Card, né? Então você tem vários tipos de cartões America Express espalhados pelo mundo todo e aqui no Brasil, pelo Bradesco, os cartões sem limite pré-estabelecidos teoricamente emitidos pelo Bradesco O Green, o Gold e o The Platinum Card, essas três versões chamadas de linha Card Card, Green, Card Gold e Card TPC Para ter esses cartões basta você solicitar através de uma agência Bradesco, sendo cliente varejo exclusivo ou Prime Ou ainda pelos consultores independentes do Bradesco, tá ok? Quer conhecer as anuidades? Então veja! Começando pelo Green, anuidade R$ 438,00 em 12 parcelas de R$ 36,50 Já o cartão adicional, você vai pagar R$ 219,00 em 12 parcelas de R$ 18,25 Já o cartão Gold Card, R$ 578,00 e anuidade em 12 parcelas de R$ 48,00 Já o cartão adicional, é R$ 288,00 em 12 parcelas de R$ 244,00 Já o cartão TPC, o The Platinum Card, R$ 1.400,00 anuidade em 12 parcelas de R$ 116,66 E você tem direito de até dois cartões adicionais inteiramente grátis junto a este cartão Renda mínima para solicitar os cartões, R$ 5.000,00 para o Green, R$ 8.000,00 para o Gold Card E R$ 20.000,00 para o TPC, o The Platinum Card Você pode solicitar ele nas agências do Bradesco ou ainda pelos consultores independente as três versões também Vamos conhecer agora os benefícios que o cartão tem? Lembrando que esses cartões são todos de plástico emitido pelo Bradesco E o Bradesco tem a versão The Platinum Card Metal Este cartão Metal, ele tem um diferencial que seria então, no caso, acesso à celular VIP do Priority Pass Que também eu vou colocá-lo aqui em questão Lembrando que o cartão Metal do Bradesco você não pode solicitar Você é convidado pelo América Express, pela Central América Express Bradesco, tá? Então, geralmente os clientes que estão sendo convidados a ter o cartão Metal TPC É clientes com tempo de relacionamento com o Ban, inclusive com o cartão plástico TPC, ok? Na comparação final eu trago aqui o Metal para vocês conhecerem também No entanto, vamos ver as três versões, os três benefícios para esses três cartões Veja Cinemark com 50% de desconto, ingressos e Teatro Bradesco O Green tem, o Gold tem e o The Platinum Card também tem Teatro Bradesco com até 50% de desconto, os três também tem Programa Menu, o Green tem, o Gold tem e o TPC também tem O Grand Cru é uma garrafa de vinho na seleção, escolha e 15% de desconto em lojas e sites O Green tem, o Gold tem e o TPC também tem Veloy, isenção da mensalidade por dois anos, 24 meses O Green tem, o Gold tem e o TPC tem também Parcelamento da fatura em até 24 vezes O Green, o Gold e o TPC tem também Saque emergencial no Brasil e no exterior O Green, o Gold e o TPC tem também Transferência de limite e saque para a conta corrente O Green tem, o Gold tem e o TPC tem Não sei se vocês sabem, vocês podem transferir o limite do cartão de crédito para a conta corrente É como se fosse um saque Você tira o dinheiro do cartão de crédito e joga para a conta corrente do Bradesco, tá certo? Quem é cliente do Bradesco pode fazer isso também Os três têm a possibilidade Pagamento de contas de consumo O Green tem, o Gold tem e o The Platinum Card tem Você pode pagar as contas de consumo, outros cartões de crédito Diretamente no site do Bradesco Através dos cartões Green, Gold e TPC Ok? Seguro de viagem O Green tem, o Gold tem e o TPC também tem Concierge O Green não tem, o Gold tem e o TPC tem Seguro de aluguel de automóveis O Gold Car tem e o TPC também tem Disney Plus Três meses de isenção na assinatura anual O Green não tem, o Gold tem e o TPC não tem Disney Plus Seis meses de isenção na assinatura anual O Green não tem, o Gold não tem e o TPC tem seis meses Platinum Travel Service O The Platinum Card tem e o Gold e o Green não tem Sala VIP no Brasil e no exterior O TPC tem, o Gold e o Green não tem Lembrando que o TPC te dá acesso a salas VIP, lounge do Bradesco Salas parceiras e salas América Express, Centurion Card Não todas, algumas eles tem no site do Bradesco Demonstra quais são as salas que o TPC do Bradesco permite você acessar Lembrando também que o cartão é Gold Card corporativo do Bradesco Permite a entrada nas salas dos lounge do Bradesco também Serviços de seguro atraso de bagagem Apenas o TPC tem Assistência emergencial Apenas o The Platinum Card tem Perda ou roubo de bagagem Apenas o The Platinum Card tem Cancelamento de viagem Apenas o The Platinum Card tem Telemedicina Apenas o The Platinum Card tem Seguro garantia estendida original Apenas o The Platinum Card tem E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar daquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda Temos as versões Iniciante, Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros tem e-mail exclusivos Para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações Importantes que só os membros tem também Bem, conhecemos as anuidades Conhecemos as rendas Conhecemos os benefícios que os cartões tem Do Bradesco Agora vamos ver o cartão metal do Bradesco O que tem além disso que eu falei A anuidade do metal é a mesma anuidade do TPC Uma vez que é apenas a troca do cartão pelo metal Tá certo? O cartão metal TPC Ele tem esse formato diferenciado do cartão plástico Ele te dá dois acessos Junto às salas VIPs do programa Prolet Pass E a pontuação é a mesma deste cartão Agora vamos às pontuações dos cartões todos O Green a cada um dólar gasto ponto a um ponto O Gold a cada um dólar gasto ponto a um ponto E o TPC o The Platinum Car a cada um dólar gasto 2.2 pontos Os pontos nunca expiram junto ao programa Livelo Tá certo? Então você vai se cadastrar no Bradesco No programa de pontos do Bradesco E depois ativar aí junto ao site do Livelo Pra você poder ter os seus pontos Junto aos cartões Bradesco Tá certo? Lembrando que a cada um dólar gasto O Green vale um ponto o Livelo E os pontos do Green nunca expiram Que o Gold a cada um dólar gasto Equivale a um ponto que vai para o Livelo E os pontos nunca expiram E a adesão ao cartão The Platinum Car Você tem a cada um dólar gasto 2.2 pontos que nunca expiram junto ao Livelo O site Membership e Heroids Pra você acessar e cadastrar Junto aos programas É este Banco.bradesco.com.br E aí você vai entrar Se cadastrar conforme eu estou mostrando aí na tela Ative seus pontos Membership e Livelo E aí tem aqui Ative seus pontos Livelo Cadastre aqui Já é cadastrado Ative sua conta na Livelo Aqui nesse site Você vai ter todas as informações possíveis Para acessar Conhecer os pontos dos cartões E cadastrar junto ao programa Livelo E ativar a conta Livelo Para receber os pontos dos seus cartões O Green O Gold E o TPC Agora sobre o cartão America Express Metal Veja o que muda Referente a esse Neste primeiro momento de lançamento Que o cartão tem Junto ao Bradesco O cartão te dá 3 pontos A cada dólar gasto Em compras No exterior Até dezembro de 2021 Podendo ser estendido Caso o Bradesco Queira O programa Priority Pass Ele te oferece Dois acessos por ano Junto às salas VIPs Do Priority Pass Inclusive Vai junto O cartãozinho Para o cliente metal Agora veja o site Que o Bradesco lançou Referente ao cartão metal Sofisticação e único Como você The Platinum Car Com design em metal É um cartão Feito para pessoas Que não abrem mão De sofisticação E valorização O melhor da vida Em cada detalhe Usufrua De benefícios Extraordinários E exclusivos Que combinam muito com você Com suas preferências E seu estilo Priority Pass Programa que oferece As salas VIPs Em mais de 1.300 lounge Em aeroportos Ao redor do mundo Incluindo o Brasil Conte com dois acessos Anuais gratuitos As salas VIPs No programa Priority Pass Para ter acesso Imprescindível A apresentação Do cartão Priority Pass Que possui validade De 4 anos E será reposto Após este prazo O cartão É de uso pessoal Intransferível Após a utilização De dois acessos gratuitos Os demais serão Disponibilizados Mediante ao pagamento Da tarifa De visitação Esse benefício É exclusivo E válido Enquanto seu Teplatino Car Metal Edição limitada Com design em metal Estiver ativo America Express Lounge Usufrua Do America Express Lounge No aeroporto internacional De Guarulhos Terminal 3 Aberto 24 horas Todos os dias Da semana Um lugar especial Para relaxar Enquanto espera O seu voo Experiências inesquecíveis No Bradesco Cartões Lounge Vivencie uma experiência Única Ao aguardar Pelo seu voo Nos principais aeroportos Do Brasil Com Bradesco Cartões Lounge E salas parceiras Sala VIP No exterior Acesso a salas VIP de Centurion Lounge Delta Sky Club E Airspace Lounge Em diversos aeroportos Do mundo E os pontos Do cartão Que nunca expira Usando no Brasil É 2.2 Pontos Livelo E usando no exterior É 3 pontos Durante a promoção Até 31 de dezembro De 2021 Segundo aqui O site do Bradesco Tá certo Então tá aí pra vocês Referente a salas Bradesco Sobre o metal Bradesco América Express Atualização 2021 Dos 4 cartões Green Gold TPC Plástico E TPC Metal Exclusivo Para clientes Convidados Do Bradesco Tá certo Pessoal Eu espero então Que vocês Têm gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Tudo sobre os América Express Os links Aqui embaixo Do vídeo Pra vocês Tá bom Pessoal Eu espero que vocês Têm gostado desse vídeo Vamos para os abraços Então Zenilda Santos Um grande abraço Antônia Aparecida Um grande abraço Viviane Araújo Um grande abraço Shirley de Oliveira Um grande abraço Vânia Salvador Minha linda Um grande abraço Irene Do grupo Black Card Luxo Um grande abraço Juliana Leme Black Card Luxo Um grande abraço Patrícia Almeida Platina do canal Um grande abraço E a todos vocês Inscritos e membros Do canal Meu muito obrigado Pelo carinho Pela força De todos vocês Sejam todos Muito bem vindos Ao nosso canal Pessoal Eu espero que vocês Têm gostado desse vídeo Até o próximo Fica com Deus